A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT, seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Nesta quarta-feira recebemos no TV Elas por Elas formação a integrante do Fórum Nacional de Mulheres Negras do Mato Grosso do Sul, Romilda Pizani, para falar sobre o espaço das mulheres negras na política. Olá, eu me chamo Romilda Pizani, sou educadora social e também integro ao Fórum Nacional de Mulheres Negras Petistas. E hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre a participação da mulher negra na política. E para que a gente inicie a nossa conversa, vamos conversar sobre o que significa a política partidária. A política partidária é uma organização de direitos privados que pode ser definido como uma união voluntária com afinidades. Ou seria grupos de pessoas conversando entre si, dialogando do mesmo pensar, que resolvem, a partir disso, fundar o seu partido. Então, a organização política partidária, ela se inicia a partir deste pensar, de dialogar e, entre os seus, entender que aquela opção, aquela proposta colocada é a melhor proposta. Esse ano, celebramos 90 anos do direito da mulher ao voto, que foi dado às mulheres, ou conquistado, na verdade, nós enquanto mulheres, enquanto políticas, tudo passa a partir de conquistas, de luta. E não seria diferente em relação ao direito ao voto. Em 1932, as mulheres conquistaram o seu direito ao voto. Então, esse ano, celebramos 90 anos desse direito. Mas, desses 90 anos, a nossa realidade, ela ainda está muito aquém para a participação da mulher na política. E, quando nós fazemos o recorte racial, aí que, de fato, nós não conseguimos nos ver. E isso não acontece somente no partido específico. Isso acontece em vários partidos políticos partidários e também em vários países. Ou seria, a participação, a inclusão da mulher dentro desse cenário político, ainda é muito frágil. E nós precisamos fortalecer isso. E estamos aqui, nesse espaço, para contribuir com que a sociedade consiga entender que a participação da mulher na política partidária é muito importante. Vamos pensar um pouco sobre os espaços e o que é fazer política? Os espaços, eles são dos mais diversos. E a mulher faz parte desses espaços. A mulher faz política na creche, a mulher faz política na escola, a mulher faz política em vários outros segmentos. Mas isso não é reconhecido. E nós precisamos contribuir com que a nossa sociedade possa compreender, aceitar e contribuir no espaço para com que as pessoas aceitem a participação da mulher dentro desse processo político partidário. Ou seria, nós vivemos em uma sociedade onde a maioria é da mulher. Nós vivemos em uma sociedade onde a mulher contribui com todo o processo orgânico da dinâmica da vida. Mas exatamente no segmento partidário não tem espaço. Existem também outros núcleos onde as mulheres, na sua maioria, não estão presentes. E sim o sexo masculino estão presentes. Mas essas barreiras nós estamos rompendo. Aos poucos, mas estamos rompendo. E quando nós trazemos isso e fazemos o recorte racial, a dificuldade, ela se torna gigantesca. Ou seria, existe ainda essa barreira para que nós, enquanto mulheres negras, pertencentes a esta sociedade, que temos uma participação orgânica dentro da construção desta sociedade, esse espaço, romper essa barreira. Nós temos mulheres negras com total capacidade para atender a todos os esquisitos de uma parlamentar. Mas é a pigmentação da pele. É esse racismo estruturado. É esse racismo institucional. É esse racismo sistêmico que faz com que a mulher não caminhe, que a mulher negra não consiga alcançar o seu objetivo. Ela faz política na escola. Ela faz política na creche. Ela faz política no supermercado. Ela faz política dentro de casa. Ela faz política no seu ambiente de trabalho. Mas quando ela se apresenta para fazer política partidária, a sociedade silencia. E olha que parte dessa sociedade é a sociedade brasileira afrodescendente. Ou seria, existe um mecanismo que nós precisamos romper para que essa estrutura racista se desmonte e nós, então, passamos a ter a referência da mulher negra no parlamento. Nós precisamos disso, romper essas barreiras, dando credibilidade para as companheiras negras capacitadas a ocuparem esses espaços. São espaços dos quais ela já pertence, mas, porém, não tem visibilidade. E quando eu digo esse já pertence, é no sentido de que a política é feita e ela é construída no seu dia a dia. E mesmo sendo construída no seu dia a dia com toda a participação da mulher negra, ainda assim, quando ela se apresenta para o pleito eleitoral, existe essa dificuldade. Eu estou trazendo esses pontos no sentido que possa contribuir para a nossa reflexão no porquê que a mulher negra ainda nos dias de hoje não se vê representada na sua maioria nos parlamentos. Ou seria, nós temos uma política conservadora, uma forma de conduzir a política desse país com base no conservadorismo. O perfil é um perfil hétero, branco, é um perfil que não atende a diversidade do nosso país, que não atende a diversidade da nossa população brasileira. Essa população, pelo quantitativo, pelo censo, hoje, mais de 54% afrodescendente. e nós temos que dar visibilidade a isso, porque junto a essa miscigenação, existe a essência da mulher negra, existe o fazer da mulher negra, existe a sensibilidade da mulher negra. E nós precisamos dar voz a essas mulheres para que elas possam estar na política partidária, nos representando, representando a dona de casa, representando a professora, representando o educador social, representando o médico, ou seria nos diversos segmentos profissionais. Nós tivemos, nas eleições para a vereância, em 2020, mais de 84 mil candidatas negras. Porém, eleitas, nós tivemos, um pouco mais de 3 mil candidatas, adentrando nas câmaras municipais. Nós precisamos mudar essa realidade. É disso que eu estou falando. Enquanto mulher negra, aqui da região centro-oeste, do estado do Mato Grosso do Sul, conversar com vocês, sobre a importância de darmos visibilidade, construirmos mecanismos para que, com as nossas mulheres negras, possam ser vistas as nossas pré-candidatas parlamentares, as nossas pré-candidatas ao parlamento. Nós precisamos construir instrumentos, nós precisamos pegar nas mãos dessas companheiras, para que elas possam internamente e externamente, ampliar o seu público, e assim, também se tornar referência dentro da política partidária. A mulher negra potência, a mulher negra vida, a mulher negra ajuda a construir esse país de forma orgânica. Como já foi falado aqui, em diversos momentos, a participação da mulher negra, ela está em diversos pontos e segmentos da sociedade, das suas mais diversas formas. E nós precisamos contribuir com que esse racismo sistêmico não aconteça mais, com que ele diminua no seu tempo. não, nós não queremos mais que seja no seu tempo, porque mais de 400 anos se passaram, e nós estamos aqui falando sobre visibilidade de uma população que é mais de 50% deste país, que é a população afrodescendente brasileira. queremos dar um basta nisso, e vamos conseguir fazer isso a partir do momento que nós, população negra e não negra, possamos contribuir com a visibilidade da participação da mulher negra no segmento político partidário. A visibilidade, o respeito e o reconhecimento da importância da mulher negra neste segmento político partidário. Nós precisamos disso, precisamos dar as mãos e contribuir com que essas companheiras consigam levar os seus projetos de candidatura de forma com que atenda a sociedade afrodescendente e a nossa nação. E aqui, nós estamos falando sobre o recorte racial, porque este é o tema. Mas nós sabemos que ser mulher, ser mãe, é atender a toda uma nação. Ser mãe é acolher, ser mãe é cuidar, ser mãe é pensar no dia da manhã, ser mãe é pensar na diversidade dos atendimentos. Mas para além de ser mãe, ser mulher, não necessariamente tenha que ser mãe, mas eu refaço aqui a minha fala, ser mulher, o feminino, o feminino, ele em si, pela sua natureza, ele vem na perspectiva do olhar ao outro, da sensibilidade, do sexto sentido, do pensar, do olhar, do trejeito, e a mulher traz isso. Mas isso tem também que vir acompanhado de respeito, de reconhecimento, e de contribuição para que essas companheiras possam, juntas, apresentar o seu projeto político partidário. A mulher negra, ela está a todo momento na política. A mulher negra está a todo momento fazendo esse pensar político tornar realidade. essa população que na sua grande maioria é uma população periférica, é uma população de resistência e sobrevivência pós-período pandêmico. Vamos olhar, vamos olhar quem cuidou das casas das famílias, como já diz Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, movimenta toda uma sociedade. E é verdade. A exemplo disso está esse período pandêmico. Ou seria a mulher negra mais uma vez prova a sua capacidade no sentido da organização, no sentido da sobrevivência, no sentido do amor, do afeto. E é essa mulher negra que nós queremos ver no parlamento. e eu não poderia deixar de trazer aqui um exemplo belíssimo que nós temos, não só por fazer parte do mesmo partido do qual eu escolhi por amor e também por me ver representado dentro do projeto político que é o Partido dos Trabalhadores, mas por ser uma mulher negra, guerreira, Benedita da Silva. Esse é o nosso exemplo também enquanto mulheres negras. Dentro da política partidária do nosso segmento enquanto Partido dos Trabalhadores, nós temos Benedita da Silva, uma mulher que faz uma política ilesa, uma política justa, uma política coerente, uma mulher que veio das nossas origens financeiras, uma mulher que veio da luta ou seria? Existe muita capacidade no ser mulher, existe muita capacidade na mulher negra e nós precisamos estar juntas, nós precisamos estar juntas para poder contribuir com que as nossas crianças negras possam ter como referência várias outras Beneditas da Silva, várias outras mulheres de leste a sul desse país, temos potências, potências que precisam ser reconhecidas nacionalmente, potências que precisam de outras companheiras para tornar o seu projeto possível e a mulher negra torna os seus projetos possíveis, vamos olhar um pouco para as ações sociais a nível de país, vamos fazer um levantamento e eu faço essa provocação a você, na sua maioria os projetos sociais deste país, quem administra esses projetos sociais? Na sua maioria, os projetos de atendimento à saúde da sociedade civil, quem está ali à frente? Somos nós, mulheres negras, a todo momento, nós estamos articulando, contribuindo para que a sociedade viva melhor, para que a nossa comunidade viva melhor, para que os nossos vivam melhor, só que, para além de ser cuidadora, nós temos capacidade para administrar e essa inserção da mulher negra na política partidária, ela se dá exatamente aí, a prova, a culminância de que a mulher negra pode sim contribuir para que esse país continue no caminho da democracia, ela pode contribuir com que esse país possa ter políticas públicas que atenda a todos os segmentos, mas que atenda a população afrodescendente desse país, de forma com que a população se sinta contemplada. Políticas nós temos diversas, assim como leis, nós temos inúmeras, mas essas leis, elas só são colocadas em prática a partir do momento em que os gestores e as gestoras tenham sensibilidade para com a pauta, com o tema da lei, porque senão não acontece, elas continuarão engavetadas como muitas estão. E nós precisamos tirar essas leis das gavetas. Nós precisamos, sim, criar novas leis, leis que sejam orgânicas, leis que sejam implementadas, leis que atendam a nossa população de fato. E isso se dará também com a participação da mulher negra na política. Isso se dará também com o reconhecimento da importância da permanência da mulher negra na política, porque é assim, é olhando para o lado, é olhando para as diversidades que nós vamos contribuir com que essa política mude, com que esse país volte a ser um país democrático de fato, com que esse número de miserabilidade diminua. Nós que voltamos a estar no mapa da fome, nós que voltamos a estar no mapa do desemprego, nós que voltamos a ter essa sensibilidade em relação à saúde, independente do período pandêmico. A mulher negra sabe o que é chegar num posto de saúde, precisar do serviço do SUS e não ser atendida. Vamos fazer o recorte para a saúde? o número da população que a covid levou. Quantos eram negros? Mais da metade. É disso que nós estamos falando. Essa população mais atingida, ela precisa de políticas que atendam. Aonde estão essas crianças orfas das pessoas que nós perdemos para a covid? Quem são essas crianças? Isso tem cor. Infelizmente, aonde estão essas crianças? Estão sendo assistidas por qual organismo governamental? nós estamos vivendo um momento da fragilidade e de fragilidade imensa em relação à educação. E as crianças mais atingidas têm cor. Têm cor. Estamos passando por dois anos nulos em nossas vidas. Nulos de luto. e não tem nenhuma política que atenda a essa população que ainda está passando por esse processo de luto, por esse processo de abandono. E nós precisamos olhar para isso, porque é essa geração que vai estar à frente desse país futuramente. Nós precisamos contribuir com que essa geração esteja preparada para contribuir de forma que atenda também às suas necessidades e às necessidades do restante da população. É tudo uma cadeia, é tudo um elo que vai se formando e vai se juntando e esse ajuntamento ele se dá a partir das forças e as forças se dá a partir das construções ou seria a política partidária ela é fundamental para a sobrevivência digna de uma sociedade porque passa por uma organização tudo tem que haver uma organização nós precisamos desmistificar que o papel da política na sociedade é um papel chato conversar sobre política é chato nós precisamos desmistificar isso porque nós sabemos da importância que é falar sobre política e falar sobre a participação da mulher negra e falar sobre todas essas mazelas que nos últimos anos a sociedade vem vivendo e fazer esses recortes raciais dentro de todos os segmentos saúde educação trabalho a mulher negra está presente em todos esses segmentos a mulher negra sobrevive a tudo isso de forma guerreira nós precisamos reconhecer isso nós precisamos reconhecer a professora que quer ser uma parlamentar porque de uma forma indireta ela já é uma parlamentar em sala de aula ela já é uma parlamentar no seu espaço de trabalho nós precisamos fortalecer a enfermeira que também já é uma parlamentar porque ela faz a política interna de forma indireta ela contribui para o atendimento das pessoas nós precisamos sim contribuir para que as lideranças comunitárias dos seus bairros sejam parlamentares porque traz consigo de forma indireta a realidade da nossa sociedade brasileira que na sua maioria essas lideranças são mulheres e são mulheres negras é esse público que nós precisamos olhar que nós precisamos contribuir com que ela se fortaleça para então termos uma sociedade justa com mecanismo igualitário nós precisamos contribuir com que a mulher negra se sinta pertencente a esse espaço como muitas já se sentem mas nós queremos mais porque nós queremos a referência nos ver no parlamento mas mais que isso nós queremos com que o projeto político partidário atenda a todas as demandas trazidas pelas mulheres negras e isso vai se dar a partir do momento que todos possam dialogar no sentido de fortalecer a candidatura da mulher negra nas mais diversas esferas é a representatividade nós precisamos ter mais representatividade e a mulher negra é capaz a mulher negra pode a mulher negra é potência e juntos nós iremos fazer isso iremos fazer de uma forma com que toda a nação brasileira possa se sentir reconhecida possa se sentir atendida porque estamos falando do ser mulher primeiramente estamos falando do ser mulher negra também e quando nós fazemos esse recorte nós estamos trazendo toda a nossa ancestralidade nós estamos trazendo toda a nossa realidade no dia a dia nos seus mais diversos espaços mas trazendo a realidade para esse lugar esse segmento político partidário que é importante para a construção de uma política democrática da continuidade de um projeto e isso vai acontecer a partir do momento em que houver uma junção de pensamentos uma junção no sentido de fazermos mudar essa realidade política partidária desse país esse conservadorismo tem que se extinguir de vez esse conservadorismo não nos cabe mais queremos nos sentir representadas e isso irá acontecer estamos aqui conversando com você quando eu digo nós é porque eu não me sinto só aqui eu sinto você aí e sentindo você aí eu também sinto que você compreende o que eu estou falando e dialoga desse pensar e nós precisamos juntos mudar a realidade desse país nós precisamos juntos diminuir esse jeito de fazer política conservadora nós precisamos levar para o parlamento a diversidade nós precisamos contribuir com que a mulher negra acesse a esse mecanismo que vai com certeza mudar a realidade da população afro-brasileira desse país essa construção ela se dá a partir da união a partir do mesmo pensar a partir do mesmo dialogar e o projeto político do partido dos trabalhadores é o projeto que mais atende a população afro-brasileira desse país não é à toa que é o projeto pioneiro não é à toa é porque nós temos enquanto projeto político partidário a inclusão da sociedade a inclusão da diversidade e nós enquanto mulheres negras queremos essa inclusão e estamos aqui para isso mas para que isso aconteça precisamos de você então venha somar com a gente por mais mulheres negras na política porque mulher negra é potência mulher negra é vida mulher negra é movimento que futuro nós queremos para nós mulheres para os nossos filhos para as nossas comunidades para o nosso país desde o momento da escravidão em nossos países lá nas senzalas nas roças no trabalho pesado até hoje via o trabalho doméstico tão presente na nossa sociedade as mulheres negras foram utilizadas como mão de obra não paga desde a época da escravidão e hoje nos momentos atuais através do trabalho doméstico vivem a condição de trabalhadoras desqualificadas e recebendo salários mais baixos do que a maioria dos trabalhadores aliás nem são consideradas trabalhadoras se nós formos ver em 2015 as empregadas domésticas pelo seu processo de luta neste processo destaca-se a figura de Creuza Oliveira uma baiana que foi presidente da FENATRAD Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas junto com tantas outras companheiras que se juntaram e foram demandar do governo federal à época o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que este governo se responsabilizasse pela garantia de leis visando qualidade do trabalho qualificação na verdade dos trabalhos das mulheres enquanto empregadas domésticas até 2015 muitas audiências muitas reuniões muitas atividades aconteceram foi até organizado um programa chamado Trabalho Doméstico Cidadão em que as mulheres negras empregadas domésticas temos que registrar a ação do trabalho doméstico é no mundo do trabalho o espaço que tem maior número de mulheres e entre elas as mulheres negras são a maioria então como dizia em 2015 foram conquistadas leis que garantiam direitos às trabalhadoras domésticas assemelhando-se aos outros trabalhadores e trabalhadoras como direito a fundo de garantia direito a férias direito a carga horária delimitada de oito horas direito a repouso direito a morar fora do trabalho porque boa parte das empregadas domésticas moram em quadradinhos dentro das casas de seus patrões então quando foi aprovada esta lei aliás esse conjunto de itens para garantia do direito das trabalhadoras domésticas houve uma grande reação na sociedade principalmente da classe média que dizia não poder pagar por esses direitos queriam que as mulheres negras que as trabalhadoras domésticas continuassem com trabalho semelhante a escravidão quase escravidão e muitas ainda dentro desse esquema de quase escravidão trabalham por troca de pratos de comida e de direito a uma moradia indecente o espaço das mulheres negras na política foi o tema da aula de hoje e amanhã você acompanha uma discussão sobre cultura de violência compartilhe com as demais companheiras todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas formação no canal da TV PT no Youtube ou em formato de podcast no Spotify